Começo o meu pronunciamento fazendo uma alerta em relação à situação que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre está enfrentando, aliás, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com relação ao número sempre crescente de haitianos que têm entrado no Acre via os municípios de Brasileia e Assis Brasil. Atualmente, depois de serem atendidos pelo menos 700 haitianos que passaram pelo Acre desde o início do ano, neste momento encontram-se em Brasileia 500 haitianos. Eles estão vindo como sendo trazidos por coiotes que estão usando das facilidades de fronteira e cobram por isso. Não são haitianos, digamos, sem as mínimas condições. Eles têm pago um preço em dólar de 1.200 a 1.500 dólares para conseguirem esse transporte desde o Haiti até o Brasil através do Acre. E as autoridades nacionais ainda não tomaram uma providência. Então, o que está acontecendo? Por uma questão humanitária, o governo do Acre tem mantido, tem assegurado a alimentação e hospedagem dessas pessoas, mas está chegando uma situação em que o governo do Estado não tem mais condição de segurar. E aí, as autoridades do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, precisam tomar providências no sentido de como é que o governo vai proceder. Se as facilidades para a entrada vão permanecer, então o governo federal precisa entrar no sentido de ajudar no custeio dessas despesas. E se, porventura, tiver que adotar alguma medida restritiva, tem que fazer contato com, principalmente, o Peru, por onde passam esses haitianos, no sentido de coibir essa entrada, porque pode, sim, resultar num problema de grandes proporções. Nesse momento, por exemplo, tem uma pousada que tem capacidade para receber 80 pessoas, 100 no máximo, e está recebendo 500 haitianos. Ou seja, as condições são subhumanas e isso pode resultar em consequências imprevisíveis. Nesse sentido, a gente vai estar se reunindo com as autoridades diplomáticas para a gente buscar uma saída. É preciso que o setor do Ministério das Relações Exteriores, que trata desse tipo de assunto, tenha uma posição no sentido de externar qual é a atitude do governo federal em relação a essa situação, porque o governo do Acre não tem possibilidade de bancar esse custeio.